Praticamente, em quase todos os lugares que vamos, nós encontramos este objeto aqui. Com esse escrito, mantenha sempre as mãos limpas. É pelo álcool gel. Da mesma maneira que temos que manter as mãos limpas, o mais importante na vida é mantermos também o nosso coração limpo. O que significa isso? A Bíblia diz que não existe nada mais corrupto do que o coração do homem. O coração do ser humano é tão enganoso, mas muitas vezes o coração fica tão sujo. A culpa, o remorso, situações que se alojam ali e que se transformam num peso tão grande e que vai deteriorando toda a alegria da vida e a alma fica tão maculada, tão suja. Mas a boa notícia é esta, que através de Jesus Cristo podemos ter o nosso coração sempre limpo. A Bíblia é uma verdade que diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não tem nada melhor do que termos uma consciência limpa, termos paz no coração, termos uma alegria que reflete o nosso próprio relacionamento com Deus no dia a dia. Então, mantenha sempre o seu coração limpo e você vai ver como que a vida cada vez é mais bela.